Música É importante essa experiência do DAB e da Secretaria de Atenção de Saúde fazer o debate sobre a atenção básica. Nós entendemos no Ministério que a atenção básica é a porta de entrada prioritária do sistema de saúde. A nossa secretaria está articulada aqui com esse seminário. Nós vamos ter aqui a presença da doutora Mônica, do Fernando Menezes, do Felipe Proencio, que são o departamento de gestão e o secretário de junta da Segetes, fazer um debate sobre a formação do profissional da atenção básica, a questão da educação permanente, a intervenção e a articulação disso também na atenção básica. Estamos envolvidos em discutir com a Comissão Nacional de Residência Médica um novo debate sobre a residência de medicina de família e comunidade para diminuirmos os números atuais de ociosidade das vagas, que chegam na casa dos 72%, e termos estratégias de atração e também de continuidade desses profissionais nesse programa de formação. De maneira que a gente está fazendo um trabalho muito articulado com a Secretaria da Atenção à Saúde e visualizamos que esse seminário pode ser um momento de perceber as experiências internacionais, o debate sobre o que no Brasil está sendo produzido na atenção básica, e nós estamos extremamente dispostos a contribuir também. Vamos ser demandados aqui por uma série de questões que vão ser apontadas aqui pelo seminário. A importância é muito grande na medida em que consegue integrar os chamados pontos de atenção, articulados do ponto de vista da rede, garantir um aumento da sua resolutividade, estruturar a capacidade que esses profissionais e melhorar a capacidade que esses profissionais têm de dar resolutividade e dar continuidade à atenção que é desenvolvida no âmbito das unidades básicas de saúde, assim como também organizar elementos da gestão, articular a presença e a possibilidade de compartilhamento daquilo que de novo está sendo estruturado em algumas outras regiões do país através do canal de telesaúde. Num país das dimensões continentais como o Brasil, ter uma estrutura que conecte e que interligue os pontos de atenção na rede, que possibilite que os profissionais contem com a segunda opinião formativa, com a possibilidade da teleassistência e de ter um componente também da telegestão é importante para integrar o sistema de saúde como um todo. Nós temos hoje mais de mil pontos já devidamente disponibilizados no país e temos através da ação do DAB, que transferiu o recurso Fundo Assumo para mais de 3 mil municípios no Brasil. Portanto, nós vamos ter em breve um contingente significativo ainda mais expressivo do que tem hoje e nós estamos integrando essas duas propostas, tanto a antiga que a CGET se articulava e estruturava através dos núcleos chamados NUTs e os municípios, como também agora com essa expansão do telesaúde através do Departamento de Atenção Básica. A integração dessas duas propostas com a proposta única do Ministério é o caminho que nós estamos adotando.